Abacuque, capítulo 3, versículo 2, tenho ouvido ao Senhor as tuas declarações e me sinto alarmado, aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos faz-a conhecida, na tua ira lembra-te da tua misericórdia. E eu queria pensar um pouco com os irmãos hoje, sobre a relação que Abacuque traz aqui para nós, entre o avivamento e o tempo, ele está ouvindo uma série de declarações, uma série de profecias, uma série de decretos de Deus a respeito das nações, e ele fica alarmado quando ele ouve a respeito daquilo que Deus irá fazer, estamos juntos? E quando ele tem ciência do que Deus irá fazer através dos anos, ele diz, Deus, aviva a tua obra no decorrer, no decurso, e ele faz uma relação entre o avivamento e o tempo. E eu queria pensar com vocês justamente esse detalhe, talvez você esteja acostumado a pensar avivamento com relação a experiências sensoriais, ao quanto você sente, ao quanto você chora, ao quanto você se emociona, ao quanto você treme, ou quanto você ora em línguas, ou quanto você levanta as mãos, ou quanto você canta, ou quanto você dança. Mas eu queria chamar você para prestar atenção num detalhe. Ele está falando aviva a tua obra durante os anos. Então ele não está pensando no meu aqui e agora. Ele não está pensando a partir da perspectiva mundana, caída e pós-moderna, do carpendinho, ou seja, ao viver o aqui e agora intensamente. É o desfrutar do aqui e agora com muita emoção. Isso quem faz é o homem caído que não tem perspectiva de eternidade. Então ele está falando aviva a tua obra, pensando nos anos, pensando no tempo. Por isso, quando você vai procurar a palavra avivamento, você vai encontrar despertar, acordar. Para quê? Qual a relação que existe do avivar com despertar para viver? Do acordar para vivenciar? Porque talvez através dos anos a gente vá se perdendo daquilo que Deus falou. E avivar é se reconectar durante os anos com aquilo que Ele já falou. Um avivar nada mais é do que encontrar pontos de convergência das palavras que foram liberadas do tempo. Deus, Ele é o Senhor do tempo. E existem duas perspectivas do tempo. Existe o tempo eternidade, que é um tempo imensurável, porque fala de eternidade. A eternidade, tu és Deus. Deus, Ele está num lugar que não tem começo e que não tem fim. Estamos juntos? Quando Ele cria o tempo, a partir do momento que Ele cria o tempo, esse tempo tem começo. Se esse tempo já tem começo, Ele já não é eterno no mesmo nível do tempo em que Deus está. Deus está numa dimensão de tempo que não tem começo e que não tem fim. Mas Ele nos colocou dentro de um tempo que tem começo. Porém, tudo que Ele criou no tempo que tem começo é para viver para sempre. E esse tempo que tem começo, mas é para sempre, em alguns momentos da história, Ele encontra pontos de convergência. Os céus e a terra foram criados para ser uma realidade só. em que o tempo criado está dentro do tempo eterno. Quando o homem quebra a relação com Deus, ele sai de uma realidade. E esse jardim se descola, se desloca. E o homem é expulso desse lugar de eternidade. Quando o homem se apropria do conhecimento, o homem se apropria do tempo. Só que ao se apropriar do tempo, ele perde tempo. Toda vez que você tenta controlar seu tempo, você está perdendo tempo. Porque o tempo que não é investido naquilo que Deus determinou, na eternidade, é um tempo perdido. Então, quando o homem se descola, se desconecta, se atrasa, sabe quando o relógio fica doido? Isso aconteceu com o homem. Esse homem perdeu percepção de realidade. Por quê? Porque quando ele se separa da vida, ele encontra a morte. E quando ele se separa da luz, ele encontra a escuridão. A luz e a vida são a mesma pessoa. Quando ele se separa da mesma pessoa que é vida e luz para todos os homens, ele entra num estado de escuridão e morte. Separação e obscuridade. Um homem sem luz consegue enxergar a realidade? Um homem sem luz consegue perceber o que está acontecendo no tempo? Um homem sem luz precisa despertar. Ele precisa voltar a viver. O problema está quando aqueles que voltaram a viver dormem entre os mortos. Efésios capítulo 5. Não sejam cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Se comportem como filhos da luz em toda bondade, justiça e verdade. Sem falar, apenas estar dentro manifesta tudo o que está obscuro. Desperta tu que dormes e Cristo te iluminará. Remi o tempo, porque os dias são... Olha aí, mais uma vez, despertar, que é avivar, conectado com o tempo. Quando você vai ver que o homem atrasado, o homem que perde a hora, toda a hora, porque está desconectado do tempo perfeito de Deus, é o homem que está no escuro. O que acontece é que Paulo está falando que muitas vezes, homens que já acordaram do sono da morte, homens que renasceram em Cristo Jesus, adormecem entre os mortos. Ele não está morto, mas dormem entre os que morreram. E ele precisa ser acordado. Isso se chama avivar. Avivar como? Resgate o tempo. Redimir o tempo é tomar o tempo da mão do outro e dar a quem é dono dele. Avivar é fazer com que Deus seja de novo o Senhor do tempo para que a sua hora se alinhe com a hora dele. E quando esse movimento acontece em pontos específicos da história, é o que nós chamamos de avivamento. Um ponto de convergência entre a terra e o céu se encontram. Aviva a tua obra é não deixe a gente se perder naquilo que você vai fazer no decorrer dos tempos. Nós queremos estar na sua agenda no decorrer dos tempos. e que não adianta sabermos tudo sobre o que vai acontecer nos últimos dias se nós não formos os homens apropriados para os últimos dias. Se não estarmos na hora certa dentro da agenda de Deus para os últimos dias. O que acontece? Eu saber o que vai acontecer se eu não vou estar lá no acontecido. Porque não é saber que vai te colocar no lugar, é se tornar que vai te colocar no lugar. Aviva a tua obra. Não me deixam me perder no decorrer do tempo. Eu quero ser a pessoa certa no lugar certo, fazendo a coisa certa. Isso é pontos de convergência entre os céus e a terra. É quando o tempo e o espaço se encontram. Convergência é quando tudo se encontra no lugar comum. Por isso que o despertar, o acordar, está muito associado com arrependimento e fé, que é a mensagem do Evangelho. E muitas vezes a gente perde tempo, vida, porque tempo é vida. Tempo não é dinheiro. Cuidado. Uma frase dessa mostra toda a sua cosmovisão, a sua visão de mundo. Tempo não é dinheiro, porque dinheiro você recupera, agora vida não. Então tempo é vida, porque vida não vivida não volta, é vida perdida. Só que a vida que eu vivo não é mais minha, então não posso mais perder o que não é meu. Eu já fiz isso uma vez no Éden, em Adão, e eu não posso fazer de novo. Se não vivo mais eu, mas agora a vida do Cristo ressurreta. Um morreu por todos, logo todos morreram. Para que agora aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e... porque viver para mim mesmo é perder tempo, só que perder tempo é perder vida, só que perder vida de uma vida que já não é mais minha. Ele nos comprou com o seu sangue para Deus. A vida que temos é dele. Falta às vezes a gente ver as escrituras e não ler as escrituras. Você precisa aprender a ver as escrituras, porque se você vê as escrituras, você entende o que você lê. Imagine, seja visual, o que é arrependimento? Vamos imaginar que esse púlpito aqui é Cristo. E a mensagem do reino é arrependei-vos e crede. O que é arrepender? Arrepender é o ato de você deixar onde você estava para se voltar para Jesus. E o ato de crer em Jesus é o quê? Fé. Eu não consigo crer se eu não me arrependi. E se eu me arrependi, eu já estou crendo. Porque o próprio ato de se arrepender já é se voltar para ele. E voltar-se para ele já é crer. Percebe que é o mesmo movimento com dois nomes. Quando eu estou me arrependendo, eu já estou me arrependendo pela fé. E pela fé eu me arrependo. Falta um movimento. Se avivamento está sempre relacionado a despertar, a acordar, percebe como tudo isso tem a ver com ter fé para voltar. Me arrepender e crer numa reconexão. Reconectar a vida. Acertar o relógio para que eu possa, por meio do quebrantamento, encontrar um lugar de obediência. ninguém obedece sem ser quebrantado. Porque todo aquele que não é quebrantado tem um argumento para a sua falta de obediência. O desobediente que não é quebrantado justifica a sua desobediência. Então, só consegue obedecer quem quebrantou. E quem quebrantou é quem entrou no movimento de arrepender e crer. Isso tem a ver com o passo que precisa ser dado para que a gente comece a ajustar esse ponto de encontro que nós vamos chamar de avivamento. Por isso que esse despertar é acordar para voltar. Esse despertar é acordar para quebrantar e obedecer. Esse despertar nada mais é do que trazer de volta o primeiro amor. Esse quebrantar ele vai falar de um revitalizar. Ele vai falar de um restaurar. E por isso que nós vamos fazer essa conexão de avivamento com um ponto de convergência no tempo. E aí